A poesia brasileira já teve em sua história uma série de movimentos os quais carregaram nomes e autores diferentes. Uma de suas últimas vertentes mais aclamadas e que ainda frutifica a chamada poesia marginal ou poesia da geração mimeógrafo, sim, não se usam mais mimeógrafos, eu sei, mas na década de 1970 se usava, e muito. Esse aparelho de reprodução de textos, dos mimeógrafos surgiram as páginas que compuseram muitos livros artesanais, vendidos por seus autores, poetas, nas portas dos teatros, nos bares e cinemas. Nos difíceis anos da ditadura militar em nosso país, o surgimento dessa poesia levou a contracultura e a transgressão ao nível da palavra que buscava se libertar dos costumes estabelecidos. Os novos jovens eram hippies e viviam longe de casa. Para sobreviver, vendiam a sua poesia. Lembro de, juntamente com a minha esposa, termos visto na década de 1980, durante um show de Milton Nascimento no Gigantinho, um rapaz que, todo vestido de branco, vendia seus poemas em folhas soltas nas arquibancadas daquele ginásio. Marginal, à margem do que poderia parecer o todo convencional, despejando em papéis todo o seu entendimento de si e do mundo e, por vezes, mostrando por que ambos se separavam. Marginal pelo tópico à razão da indiferença às críticas literárias e de vida, porque viver estava acima de qualquer regra. O poeta, ensaísta e antologista carioca Ítalo Moricone, autor de Como e Por Que Ler a Poesia Brasileira do Século XX, é também o organizador de uma bela antologia poética chamada Destino Poesia. Nesse livro, cinco autores dessa chamada geração mimiógrafo são expostos através de sua poesia marginal. São eles Paulo Leminski, Cacazo, Torquato Neto, Wally Salomão e Ana Cristina César. A autora dos versos que reproduzo a seguir. Olhe muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Ana Cristina César, ou Ana C., nasceu no Rio de Janeiro em 1952 e estreou na literatura em 1959. Em 1979, seus dois primeiros livros foram artesanalmente produzidos e lançados. Suicidou-se em 1983, aos 31 anos. A FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, na edição de 2016, teve Ana Cristina César como autora homenageada. Coincidentemente, os cinco autores elencados no livro Destino Poesia já morreram. Resta sua poesia para que com ela exista a lembrança. A poesia cujo destino a música abraçou a partir dos versos de Torquato Neto e Wally Salomão. A poesia livre, concreta e raicai de Paulo Leminski. A poesia neomodernista de Cacazo. E a poesia ansiosa de Versos e Solidão de Ana C. Ela que um dia Caio Fernando Abreu transformou em personagem. Francisco Alvim, Chacal e Nicolas Baer também são expoentes dessa literatura que versificou de forma inventiva, irônica e ácida o cotidiano desse nosso país tropical. Nicolas Baer, que juntamente com a poeta Bruna Beber esteve recentemente em Montenegro, participando de um projeto do Sesc, fez artesanalmente 16 livros usando mimeógrafo. Ele mora em Brasília, tem 60 anos e ainda traduz o mundo em forma de poesia com livros não mais mimeografados. A poesia marginal perdeu a força durante a década de 1980, fruto de aberturas e ilusões. Mas ficou marcado em nossa literatura como um símbolo de liberdade criativa. A seguir um poema de Paulo Leminski, que representa, num fim irônico, a verdade desses poetas motivados por uma busca constante de sua própria identidade literária. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu trouxe dois livros, um deles Destino Poesia, de Ítalo Moricone, que me referi, que traz os cinco poetas referidos, e também um livro de Nicolas Baer, Brasilíada. Nicolas Baer, que esteve junto com o Bruna Beber, como eu falei, na escola José Pedro Steigleder e no Clube do Comércio, no dia 6 de junho passado, e trouxe para nós um pouco do exemplo dessa sua poesia marginal. Até mais!